Olá! Hoje mais uma receita super fácil de fazer, rapidíssima, quer dizer, tenho tempo de forno, mas que vocês vão adorar. Meu nome é Laila, eu sou elegante e preguiçosa e hoje a gente vai de lombo de porco com batata. Segredo desse lombo de porco é que eu, já ontem, um dia antes, cobri ele inteirinho com um molho que chama roicin. O molho roicin é um molho asiático, que é uma mistura de shoyu, gengibre, alho, muitas espessarias, pimenta. Então ele é um molho com um sabor muito peculiar e também completo, você não precisa pôr mais nada, a única coisa é você deixar ele marinando nesse molho. Ele dá uma cor linda para o lombinho ou para qualquer coisa que você quiser fazer com ele e também um sabor super especial. Como a gente está aqui em períodos de quarentena, hoje eu resolvi, além de dar a receita, dar os endereços de onde eu compro as coisas aqui para casa nesse período de quarentena. O molho roicin eu compro de uma loja de produtos asiáticos que chama Asia Shop. Depois eu ponho o link para vocês, não estou ganhando nada com isso não, mas é legal compartilhar. Lá eu compro todas as minhas coisas asiáticas, macarrão, shoyu, saquê, enfim, eles têm uma variedade bem bacana e eles entregam em casa. Então o molho roicin veio do Asia Shop. Estou usando para cozinhar junto com o meu lombinho umas batatas, que eu gosto de batatas orgânicas e dou as cabeças de alho. Essas eu compro de um lugar que chama Eu Organic, também que entrega em casa. Vou abrir as cabeças de alho, vou deixar elas inteiras, só vou abrir e vou pôr aqui junto. Ai que lindo. Bom, também não vou pôr nada de tempero nas minhas batatas, nem no alho. Eu só vou pegar esse resto do molho roicin que ficou aqui. Eu acho que é roicin, tá gente? Para falar bem a verdade, eu não tenho super certeza como se pronuncia roicin. Eu acho que é delicioso. Já está lindo antes de ir para o forno. Bom, para completar, eu vou colocar uns raminhos de alecrim que eu tenho aqui na minha horta, porque eu acho que alecrim, batata e porco não tem para ninguém. Muito bem. Vou pegar um pedaço de alumínio. Eu acho que há controvérsias, mas eu gosto de pôr o lado brilhante para dentro. Vou fechar essa forma aqui bem fechadinha e vou colocar no forno por 30 minutos em temperatura 200 graus. Fechadinho. Depois de passar os 30 minutos fechadinho, aí eu vou abrir e vou deixar mais 30 minutos para a minha cor ficar ainda mais dourada. E eu já te mostro como vai ficar essa delícia facílima de fazer. Tchau. Uma hora no forno, uma hora e cinco para ser mais exata. Meia hora lembra coberto e depois meia hora descoberto. E eu tenho essa maravilha. E aliás, para completar o jabá não remunerado de hoje, o lombo eu compro de um açougue chamado porco feliz, que fica lá no mercadão. Gente, olha isso. Eu não sei vocês, mas eu olho uma coisa dessa linda, maravilhosa, e eu já fico com a boca cheia d'água. Hum, maravilhoso. Fatiar ele bem fininho. O certo, certíssimo, quando você termina de assar qualquer coisa, carne, peixe, frango, é esperar um pouquinho antes de fatiar. Porque os sucos precisam de um tempinho para se concentrar de volta mais para a metade da carne. Então, não é a melhor coisa você fatiar assim, correndo, porque você perde a umidade da carne. Mas, enfim, faça o que eu digo, não o que eu faço. Vou pegar aqui umas batatinhas. O alho que fica, vou mostrar outro para você aqui, ó, que fica uma manteiga. Ó, vou pegar aqui. Ele dissolve, quer ver? Ó. Ó. Ficou quase uma manteiga mesmo de alho. Bom. Pessoal aqui. Esse lombinho, do jeito que tá, eu fiz em duas partes, porque provavelmente a gente não vai comer essas duas partes hoje. Esse lombinho você já pode congelar ou deixar na geladeira para uma próxima vez. Já tá pronto. É o mesmo tempo de forno. Não tem porquê. Deixa eu pegar. Vou pegar aqui mesmo. Vou pegar aqui. E é isso, gente. Uma receita super fácil, linda, quentinha. E, pra variar, tá no www.elegantepilissorio.com.br A gente se vê semana que vem e... Genial. Tchau.